Salve, salve rapaziadinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra informar que 89% das pessoas, quase 90%, quase 100% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal, cara. Como assim tu não é inscrito, mano? Tu acompanha os vídeos do canal e tu não é inscrito. Tu não sabia que existia um botão de se inscrever logo aqui embaixo do vídeo pra você acompanhar o canal mais de perto? Ou você não sabia que existia um sininho ali pra receber notificação de vídeo? Não sabia disso, véi? Como assim, mano? Se inscreve aí, pô. Se inscreve, fortalece no like e comenta aí, beleza? Tamo junto. Se gostar mesmo do canal, mano, compartilha o vídeo com um amigo seu e é nóis. Salve, Lorde Mineiros aqui, quem falou tá ali trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou trazendo aqui um vídeo diferente, mano. Basicamente, se eu morrer, o vídeo acaba e o objetivo é encontrar diamante. Basicamente isso, cara. Eu tô testando um novo método, um novo método aqui que eu tô fazendo, que é gravar a tela com o áudio e no outro celular gravar o áudio, tá ligado? Pra aumentar a qualidade de áudio mais ainda. Eu tô testando. Vamos ver se vai dar certo, se vai ficar um áudio muito bom, bacana. Vocês comentem aí, deixem aí nos comentários de como é que o áudio tá, beleza? E vamo bora, mano. Vamo aqui, ó. Play. Pra galera dizer que eu não criei, ó. Novo mundo. Rádio... Ah, e no hardcore, viu? A gente vai no hardcore, mano. Vamo bora aqui. Ó, aviso. No modo hardcore, o jogo termina. Ah, eu morrer. Continuar. Vamo bora. Vamo aqui. Só vai. Vamo aqui. Cê tá doido? Pronto, criou o mundo aqui. Vamo começar aqui pegando madeira. Tem umas ovelhinhas aqui pro lado, já tá bom. Que eu vou fazer a cama, né? Garantir a cama. Pronto, já terminando aqui. Beleza. Transformar aqui. Pá, madeira. Colocar aqui. Fazer uma espada. Fazer uma espada. Deixa eu vir aqui. Pá, pronto. Deixa eu só dar uma solada aqui nessas ovelhas. Cadê? Vem pra cá. Toma, toma. Toma. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho o suficiente. Agora eu vou só descer aqui. Ó, já tem mistilo aqui. Já é bom. Já começamos bem já. Pronto, peguei três. Vem aqui. Transforma junto aqui. Pá. Aqui. Uma picaretinha melhor. Já temos carvão. Opa. Conquista do carvão. Pegar aqui mais. Pronto. Tenho que pegar agora madeira, né cara? De novo, era pra ter feito um machado. E terminou. Pronto. Vamos pegar aqui. Transformar em madeira. Deixa eu ver aqui. A cama. A cama tem que fazer os blocos, né? Um, dois, três blocos. Colocar aqui pra fazer uma caminha pra garantir já. Fazer mais gravetos. Colocar aqui. Fazer um machado. Fiz um machado. Então, deixa eu jogar fora aqui. Jogar fora por enquanto. Deixa eu pegar mais madeira. Aí de noite. Ah, eu nem vi. Nem, nem. Deu uma olhada aos corações. Eu tenho três corações. Eles tem meio que um detalhezinho em cima, cara. Tem que ter cuidado com aqueles... Aqueles goblizão doidão. Eu vou aproveitar. Vou pegar a graveta aqui. Pra não gastar muita madeira. Eu vou dormir aqui, cara. Deixa eu colocar. Sai. Pronto. Deu pra dormir. Pronto. Dormi aqui. Deixa eu ver. Eu tenho comida aqui pra garantir. Tá faltando só. Eu vou pegar mais umas pedras aqui. Ah, eu vou pegar até bom o suficiente. Pra fazer a fornalha, cara. Tem que fazer a fornalha também. Peguei aqui dez. Vou juntar aqui. Fazer a espada. Fazer uma fornalita. Pronto. Quero encher que as ferramentas... Aumenta. Ó. A slime. Bem. Morreu. Não deu pra clicar. Opa. Aqui já tem cobre. Já começamos bem já. Só que eu vou andar pelo mundo. Atrás de slime. Pra poder upar minha fornalha. Qualquer vacilo, meu filhão. Vou pra vala. Ok. Eu vou pegar aqui. Trigo. Pra eu fazer pão. E assar o pão na fornalha. Só tenho que encontrar mais geleia. Pra eu juntar o dinheiro. Pra poder upar a fornalha. Pronto. Peguei o suficiente aqui. Vou fazer pão. Deu pra fazer quinze. Vou pegar mais. Vou colocar primeiro pra assar os pão. E vou pegar mais aqui, ó. Ó. Tem mais carvão aqui embaixo. Deixa eu ver se tem mais mistilo por aqui. Deve ter não. Aqui tem, ó. Vou pegar logo o pé de mistilo também. Ó. Aqui tem mais cobre. Aproveitar que tá aqui. Vou pegar mais uma madeirinha aqui. Ó. Temos a missão aqui. Beleza. Nice. Os pão aqui já fez dois. Só dois no caso, né. Pau, pau. Preciso de oito. Só tenho quatro de dinheiro. Vou ter que ir atrás aqui de geleia. Oito. Oito tocha. Deixa eu quebrar aqui. Opa. Vem, vai, vem, vem. Aí. Calma, 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 calma. Que eu não posso morrer assim, não. Vou ter que matar aquele bicho que eu sei que ele vai me dropar dinheiro. Pronto. Matei, ó. Ganhei dinheiro. Ganhei nove. Nice. Já dá pra dar um pado na fornalha. Deixa eu vir aqui. Pronto. Upei. Já vai dar uma melhoradinha nela. Vai gastar menos carvão e tudo. Eu vou matar aquele outro esqueleto ali, ó. Toma. Toma. Opa, level up. Nice. Eu tenho já onze de gold. Eu preciso só de ir mais um pouquinho. Só mais de uns cinco pra eu poder upar a fornalha pro level dois. Eita, aranha. Dá-lhe. Ó, esse esqueleto aqui em cima. Vou ter que matar ele. Ui. Calma aí. Ui. Eu fiz uma boa. Ai, fiz não. Ainda bem. Não dropou dinheiro. Ó. Tem outro esqueleto. Tem uma aranha. Pronto. Matei o esqueleto. Usou bi. Eu acho que eu não tampo. Deixa eu pegar mais o cobre aqui. E vou pegar pedra suficiente pra eu poder fazer mais uma fornalha. Deixa eu juntar aqui. Pronto. Peguei o suficiente. E vou pegar esse cobre aqui embaixo, ó. Deixa eu fazer aqui outra fornalha. Colocar aqui. Ó, já tá terminando os pãos já. Vou plantar essas árvores aqui pra depois eu farmar mais madeira. Deixa eu fazer aqui um baú. Então, fiz aqui. Colocar aqui. Jogar tudo isso pra cá. Agora vamos esquentar aqui o cobre, né? Transformar em barra. Pronto. Agora eu tenho comida. Tô safe. Cadê? Poxa, eu nem coloquei o cobre aqui. Agora sim. Ó, tem outro esqueleto ali. Pronto. Consegui o dinheiro. 20. Já vou. Papo level 2. A fornalha. Aqui já é garantido de eu conseguir ir pras cavernas já. Agora deixa eu fazer aqui. Transformar em madeira. Transformar em graveto. Colocar aqui. Fazer tocha. Meu inventário já tá bem organizado. Falta só eu transformar tudo em barra. Pronto. Já transformei. Nice. Agora o que é que eu vou fazer? Deixa eu fazer aqui uns gravetos. Juntar aqui. Pá. Vou fazer uma picareta. Fazer uma espada. Fazer um peitoral. Pronto. E vou fazer outra picareta. Pronto. Nice. Pega aqui a espada fora. Joga a picareta. Coloca aqui. Coloca aqui. Nice. Pronto. Agora eu preciso só dar mais uma farmada. Eu tô com três aqui. Três pedras. Vou fazer aqui o machado. E vou pegar mais madeira. Já sei. Eu tenho aqui osso. Vou pegar esses 14. Transformar em bone meal. E formar essas duas madeiras aqui. Vambora. Eu tenho que pegar o máximo de comida que eu puder. Pra eu passar o máximo de tempo lá embaixo. Pra eu conseguir esse diamante. Pronto. Tenho 22 mestilhos. Tenho 5 pães. Vou esquentar aqui o resto. E o que sobrar aqui eu vou transformar em mais tocha. E já vamos descer mano. Já vamos pra vala já. Eu vou tirar isso daqui que eu não gosto. Pronto. Vai ficar assim. Vou levar minha cama também né. Então já vou dormir aqui. E já vamos partir assim quando amanhecer. Pronto. Vambora. Pegar a cama. Agora vamos embora mano. Fui partiu. Em busca aí do diamante. Eu vou. Eu não vou tretar com mob nenhum não galera. Eu vou em busca do diamante mesmo. Ó. Tem um esqueleto ali. Só que eu já tô bem mais armado. Vamos enfrentar ele. Pronto. Morreu já. Olha. Eu cheguei na camada. Na segunda camada já. Vambora. Vamos descendo aqui. Já encontrei ferro já. Vou pegar esse ferro aqui. Eu acho que eu achei uma. É. Achei uma caverna que deve ter aqueles baús do tesouro. Nice pra gente. Tem mais ferro aqui ó. Vou pegar. Deixa eu iluminar aqui ó. Ah tem um esqueleto ali. Eu vou matar. Que eu preciso de level também pra né. Lidar com os monstros. Pegar mais ferro aqui. Já vou trocar meus itens já ó. Fazer mais graveta aqui. Colocar aqui pá. Fazer uma picareta de ferro. Uma espada de ferro. Jogar fora logo. Pronto. Vamos fazer aqui um. Fazer uma calça. Colocar aqui já. E tá fazendo mais aqui. Pronto. Terminou. Agora aqui eu vou fazer pá. Pronto. Já tô com a armadura mais ou menos completa né. Vou ficar assim o peitoral. Mas já tá de bom tamanho já. Pegar aqui a fornalha e vambora. Vamos seguir aí. Ixi. Tem aquele zubizão. Eu não tanco esse zubizão. Vou comer aqui logo. Não tanco ele. Por enquanto não. Level 3. Não dá não. Ah opa. Eu acho que aqui pode ter. Pode ter o baú lá do tesouro. Se tiver vai ser bom. Deixa eu ver. Opa tem. Vamos ver o que é que vem nele. Nada de interessante não. Vem o que? Uma calça de ferro mais quebrada. Vou consertar ela e vou trocar. Pronto. Consertei. E vou trocar pela essa daqui. Achei aqui outra caverna. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Não vou procurar treta mano. Com ninguém. Opa. Tem outro baú ali. Só que pra pegar aquele baú. Meu amigo. É complicado hein. Deixa eu quebrar aqui. Colocar uma terra aqui ó. E chamar ela pra cá ó. Vem. Pronto. Caiu. Agora eu posso abrir o baú. Opa. Mas ah não tenho. Eu não tenho um esmeralda. Eu não tanco essa geleia cara. De mal da algum. Então eu vou tampar aqui. E vamos seguir descendo. Achei outra caverna aqui ó. E tem um baú aqui. Deixa eu tirar essa geleia daqui. Eu não sei se eu consigo treta com ela cara. Sinceramente. Deixa eu comer. Não posso dar bobeira. Morrer morreu. Acabou. Se eu quero é doce. Vem. Calma. Vem. Vem. Ó. Ó. Como é difícil. Aí. Morri. 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 Quase como. Fiquei com o coração. Pronto. Agora sim. Level up. Consegui mais um coração. Uh. De diamante. Da invencibilidade. Vai me ajudar muito a porção. Vou levar comigo. Colocar aqui pra cá. Aqui pra cá. Já tô com 35 de money já. Vou pegar mais ferro. Quero garantir logo uma armadura completa. Cara. Eu peguei 20 de ferro. Acho que é o suficiente. Já vou colocar aqui. Repetindo novamente. Viu. O objetivo do vídeo. É encontrar diamante. Sem morrer no modo hardcore. Em menor tempo possível. Eu já tô gravando aqui. Já é uns. Quase 40 minutos. Posso aceitar que eu interrompo a gravação. E só grava no outro dia. De continuidade só no outro dia. Tá ligado? Deixa eu pegar o resto que já tem aqui. E vou fazer um peitoral. Trocar por esse daqui. Jogar fora. E vou enfrentar aquela geleia ali. Vai ser difícil. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Foi, foi, foi. Foi. Vamos ver aqui o que é que vem. Ah, cara. Não. Nada de interessante. Nada, nada, nada de interessante. Diamante. Pronto. Concluí o vídeo. Já era. Já era, galera. Achei diamante. Concluí o objetivo do vídeo. Já foi, meu parceiro. Pegamos aqui, ó. Diamond. 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 É isso, galera. Infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Espero realmente de coração que vocês tenham curtido aí. Se curtiu, mano. Já sabe. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho aí. Tamo junto. Comente aí um desafio que eu posso estar fazendo, tá ligado? Deixa aí nos comentários. Um desafio que eu posso estar fazendo aí. Que eu trarei em vídeo. Isso daqui também é um teste. Como eu já falei no começo do vídeo. Pode testar o áudio. Comenta aí também como é que tá o áudio. Se o áudio tá ok. Tá bacana. Se tá legal. Tá incrível. E é nóis. Até o próximo episódio aí. Ah, episódio não. Até o próximo vídeo aí. Valeu. Valeu. Eu sou o vídeo novo dia. Tô junto com a churros. É nóis. Falores. Se liga. O pai levou basicamente 36 minutos, cara. 40 minutinhos pra achar diamante no modo hardcore. O pai é pica, velho. Você tá doido, meu parceiro? Segura o pai.